Hoje é o grande dia depois de muitos pedidos que honestamente eu não entendo porque já que a minha casa é muito linda hoje nós vamos fazer uma casa nova mas é sério eu não entendo eita pela tá agora entendo não consigo nem andar porque não tem show na minha casa eu ia falar que minha casa é boa mas não consigo nem andar nela mas sim hoje nós vamos finalmente nos mudar em Minecraft super até porque se você parar pra pensar os dinos tem uma casa o Klaus tem uma casa deixa eu só rapidinho aqui pronto melhorou o Alexei tem uma casa o mente ainda não o apu também já tem uma e até assim tá assim os únicos vagabundo aqui no servidor é o mente nós temos que mudar de vida nós temos que mudar de vida e hoje eu vou fazer uma casa assim que vai ser meio que a minha cara aqui na série a minha casa vai ficar bem aqui e como eu gosto é pouco de espada a nossa casa vai ser uma casa espada o único problema vai ser como que eu vou mover tudo que a gente tem aqui para nossa casa mas vamos se preocupar com o que importa começar a fazer ela e para fazer a nossa casa a gente vai fazer três coisas este item este item e este item e eles vão ser o responsáveis por construir para gente então primeiro corante azul claro e papel primeiro item está feito agora esquenta algumas pedras e o segundo item está feito tem gente no servidor que tem forma de ferro me deram um pack de bloco eu pego três linhas também com a minha espada e quebra e efeitos sonoros agora bem aqui no spam é aonde tá perto da casa de todo mundo e a minha casa quero que fique bem ali primeiro passo a gente pegar o canhãozinho e colocar aqui mesmo tanto faz na real pega essa mesa aqui coloca minha casa que eu apelidei de espadão e agora a gente colocou aqui no canhão para o canhão funcionar é bem prático ah eu trouxe uma pedra de teleporte para cá a gente pega um pack de pólvora e voa lá porém para ter nossa base obviamente não é tão fácil né afinal nossa base usa blocos não vento então aqui nos nossos baús a gente vai ter que achar um livro será que eu tenho eu tenho um livro com pena mas tem que ser sem bom eu tenho um couro de papel eu pego aqui temos um livro vamos dormir agora as coisas ficam mais fáceis porque a gente vem aqui no nosso canhão canhão construtor e coloca um livro e aqui vai sair a lista de material e calma para você que não tá entendendo eu te explico esse canhão aqui ele é um canhão construtor e esse livro aqui é a lista de materiais quando eu pegar todos os materiais desse livro e colocar neste canhão e pólvora ele simplesmente vai fazer a construção para mim mas no caso a construção eu que fiz ela foi em outro mapa você tá entendeu você vai entender é muito bom aí aliás se inscreve e deixa você se está curtindo Minecraft super se este vídeo chegar a 50 mil gostei eu posso fazer dois vídeos por dia por uma semana em bom de qualquer forma a gente tem sete páginas de itens para colocar aqui então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um baú que aguente todos esses itens e a gente começa pelo nível mais básico o de terra então coloca um baú e terra em todo lugar e este aqui é um baú normal e este aqui é um baú de terra uai mas que porcaria é essa eu achei que ia ser maior e veio até com tutorial de como usar o seu baú de terra 9000 mas que porcaria é essa vamos tentar de novo primeiro um baú normal um baú de ferro que por sinal é deste tamanho um baú de ouro que já é deste daqui agora o baú de diamante que é deste tamanho e aí a gente pode fazer duas coisas e para o baú de cristal ou para o de obsidiana como não tem obsidiana vamos para o de cristal e por enquanto nós vamos com ele mas se faltar algo a gente pode buscar depois e fazer mais baús agora é aqui que a gente vai colocar todos os blocos da nossa base e a primeira coisa que a gente precisa é de dois packs e 10 de andesito e como infelizmente os dinos não estão aqui mais eles foram lá para o espaço não dá para a gente pegar aquela pistola mineradora deles então prontinho a picareta quebra mais de um bloco é coisa boba a gente só tem que pegar todos os nossos andesitos nossa a picareta aqui é muito bom para minerar em linha reta ela sempre vai quebrar no dois e agora que a gente já tem os dois pack 10 a gente coloca tudo aqui e se a gente pegar o nosso livro com a nossa lista de materiais e colocar ele bem aqui ele vai atualizar o livro e não mostra mais o andesito porque ele está na última página marcado como concluído então agora a gente vai pegar todos os blocos que são fáceis que no caso é o bloco de tufo e a pedra o resto tudo é difícil na real eu preciso de um pouquinho de tábua dessa madeira tá certo que eu falei tábua dessa madeira para fazer quatro tábuas colocar três aqui e uma vou guardar boa agora vamos atrás do tufo da pedra o legal que qualquer caverna tem tufo praticamente né ou não agora eu não sei se é por causa dos mods ou não mas aqui tem tufo é o que importa minha meta era pegar três pecs eu peguei quatro já tá muito bom antes de subir para pegar pedra se eu não me engano vai usar de psilete né ó quatro escadas de tijolos de psilete 18 tijolos de psilete e só mas o engraçado é que se a gente quebrar aqui ó nesse modo túnel um bloco vem com toque suave e o outro não achei muito engraçado isso cara bom vamos pegar um pack de cada tipo daí não vai dar problema a pedra vou precisar de três pecs mas tanto faz se vier pedregulho porque é só esquentar tem como acelerar a fornalha né ainda pega nessa fornalhinha faz o e aqui não foi eu acho que não dá para acelerar qualquer bloco não prontinho vamos para casa e aqui a gente esquenta as pedras não tem muito segredo vamos como é que você tá lá joada opa acelera minhas fornalha para mim oxe que que foi isso foi impressão minha ou a abelha veio me atacar e foi evaporado acelera minhas fornalha aí na armidade como assim acelera as fornalha você não tem o tempo na garrafa não quero gastar por que eu gastaria para você faz sentido eu já vim aqui para um motivo especial na verdade a falei que você que é meu parça eu sei que o senhor é o cara das bus de ganga inclusive eu adoro sua casa tá eu acho ela bem é tipo uma venda de garagem né mas você é o cara das bus de ganga eu tô a fim de fazer um negócio um escambo o que você quer você quer um arco que você troca de lugar com as coisas não funciona não na verdade eu vim negociar uma coisa que eu acho que você não tem o que você quer que você quer que você quer cara por acaso não tem alguma relíquia que aumenta a minha fortuna cara eu tenho esse cachecol aqui feio suja era de um de uma velha talvez conheceu lá na infância até só que ele só funciona para quando você vai minerar serve é exatamente para isso que eu queria não gostei da definição dele mas tudo bem vai troca aí valeu o que eu tenho aqui para ver como é que fica gostei tchau ai eu amo meu chapéuzinho eu já tive em outra série é muito bonita gente tira print minha com esse chapéu precisa usar de foto de perfil no YouTube em tudo que dá usa essa foto aqui ó que bonitinho deixa eu até ficar aqui ó aqui assim ó para pegar um fundo mais bonito aqui ó das plantações que fugiu bonito que vocês aqui na foto ó nossa modelo 2 packs 28 de pedra e 3 packs e 4 unidades de tufo atualiza livrar e agora eles estão na lista de pontos concluídos como na minha base eu vou usar concreto preto magenta roxo e amarelo eu vou precisar de muito quartzo e de areia para poder fazer os concretos então como a nossa farm já vai estar girando areia para a gente vai voltar a cascar infelizmente não tem nenhuma maneira prática de conseguir então e foi toque suave eficiência 5 e o resto não é importante e agora a gente anda nessa distância por 5 mil blocos até chegar no bioma de cascada pois nele vai ser muito fácil já que é uma montanha que é só de só de cascalho e também não vai ter água atrapalhando e antes de chegar lá no bioma eu achei esse baú aqui tem uma espada de redstone se eu bater alguém a pessoa fica com lente então para minerar e fome e se eu clicar com direito eu fico rápido muito bom né ou eu nada eu nado um pouquinho rápido né com a minha super armadura e com a minha boia né pouquinho rápido assim quase nada enfim chegamos no nosso bioma de casca não é só isso você não tá me dizendo que eu andei 5 mil blocos só para honestamente me surpreende além de lotar todo o inventário ficou quatro pegs e um pouquinho na minha mochila dá para fazer tijolo de cascalho eu tava curioso para ver o que tem naquela barraca e junto com isso também queria ver o quão rápido eu nado então vamos ver meu Deus isso aqui tá sem cortes que rápido mas pior que esse lugar aqui é uma porcaria vai para casa esse aqui vai ser o baú do concreto deixa eu pegar mais areia aqui e tá não gerou muito ainda peraí a gente resolver isso aqui agora acelera aqui também agora sim mas falta bastante ainda bom mas tá gerando aqui eu acho que não tava ninguém aqui por perto e agora entra a parte dos corantes para a gente poder colorir os concretos o rolê maneiro é que a gente pode pegar corante de qualquer cor do mais fácil algumas farinhas de osso e algum corante qualquer eu vou usar esse rosa aqui porque tá fácil agora misturando a farinha de osso em quatro packs de corante a gente vai ter um pack de fertilizante floral e é aqui que entra a magia das coisas deixa eu limpar esse espaço que eu tenho para lá é porque esse fertilizante mágico funciona assim bonk flor magenta que já é uma das cores que a gente precisa cinza claro não preciso roxo preciso e olha quantas flores já nasceu e agora a gente tem 16 flores e adivinha quantas cores o Minecraft tem 16 e agora é bem simples na realidade bem aqui atrás da nossa casa para melhorar ainda mais a nossa bagunça a gente vai colocar uma linha de baús com potes de botânia que neles a gente vai colocar na real peraí joguei todas fora para a gente ter uma de cada foi mal galera aí aqui é o seguinte a gente planta simplesmente grama e flor até em todas e pronto agora por exemplo essa aqui que a magenta a gente vai precisar de bastante magenta como o tempo ela vai ficar gerando como vocês podem ver a gente que tá quase terminando e quando terminar ela começa a crescer de novo e aqui vai ter uma flor pegando essa flor e colocando aqui a gente vai pegar pétala magenta e colocando aqui vai virar corrente magenta e assim a gente tem todas as cores do Minecraft infinitas para gente farmar a vontade um grande problema agora é a areia então tem que esperar juntar mais areia e um pouco mais de pétala né não fiquei um tempo aqui parado esperando gerar areia tá até chovendo cara peraí chuva para aí cara vamos fazer o que né vamos fazer com chuva mesmo agora a gente já tem muita areia e cascalho por enquanto eu vou pegar apenas oito pack de bloco deixa eu colocar ela aqui e agora a gente vai pegando os corantes para gente corante preto roxo magenta e amarelo para o concreto preto eu preciso de fazer exatamente três packs e nove para o magenta é um pack e doze para o roxo é um pack e trinta e três então vou ter que fazer quarenta e para o amarelo e para o amarelo tá gente é dois packs e trinta e três também e como todo o concreto tem que ser molhado ou endurecido para a gente poder utilizar a gente vai pegar nossa água aqui vai pegar sei lá vai colocar aqui vai pegar essa água vai colocar aqui e aqui é o ventilador da água e ele é muito simples a gente simplesmente dropa todos os concretos que a gente tem espera essa água e para ele todo e aos poucos todos os concretos vão ser lavados não passe de mágica alguns já estão indo eu já vi alguns ali ficando pronto e tá lá acho que foi tudo aí ó prontinho por sinal esses amarelos ele vão ser todos em formato de tijolo então eu tenho que fazer essa bancada aqui já que a bagunça tá pouca vamos colocar aqui aí vai transformando todos eles a bagunça desse tijolo aqui vai para possível base nova e agora a gente atualiza o livro ó a real é que agora tudo tá bem fácil lá o pessoal tem infinita vidro a gente tem infinito e corante magenta também fácil tudo fácil até o tijolo vermelho do Neto é fácil porque a gente tem fungo a única coisa que vai dar muito trabalho mesmo é os blocos de carvão e blackstone que vou ter que quebrar um montão ó mas o esqueleto Eater ele dropa carvão e os outros itens eu vou colocar eu vou fazer uma forma dele vale a pena demais que que é isso é um Wenderman Warden aí eu vou derrotar então tá né enfim como eu estava dizendo a ver pra cá você quer uma pérola da alma se alguém souber o que ela faz comenta aí no vídeo mas agora a parte da farm escrita Twitter ser bem simples funciona assim a gente tem essa seringa de DNA a gente pega ela anda na Fortaleza até achar um esqueleto Twitter ali ó e pronto só bate nele com a seringa que já tá feito volta para casa e aqui a gente bota um bloco de magma e coloca o DNA agora a gente acelera esse spawner e ele vai tá sempre gerando carvão e cabeça de Esqueleto Twitter mas infelizmente eu ainda tenho que formar blackstone então eu vou eu vou vou e eu nem tive que andar muito a Fortaleza tá literalmente ali em cima mas já achamos a parte boa que a nossa pequena quebra dois blocos por vez a parte ruim é que eu preciso de 20 pecs mais 9 de forma prática eu tenho que botar esse inventário aqui estamos em outro dia eu fiquei com preguiça mas pegamos todos os blocos atualizar o livrinho aqui para ver como que ficou volta nove unidades atualiza de novo e da lei a real é que agora tudo que falta é extremamente fácil e tem farmável menos um bloco de púrpura acho que eu não fiz a construção eu achei que nós ia tendo pudente até lá mas depois ele senti que eu não queria pudente não então eu vou me ter que ignorar esse bloco mas o resto é fácil como eu deixei muitas 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 horas parado a gente já deve ter carvão e digamos que eu não deixei só esta farm de carvão como eu sabia que vai ficar muito tempo parado eu fiz mais algumas acho que valeu muito bom esforço e para você que está se perguntando o quanto carvão a gente tem a resposta é muito carvão tem até mais na real a gente vai precisar de três pecs e 48 de bloco a gente vai pegar todos eles ainda vai sobrar um monte prontinho e agora como todos os outros e são fáceis a gente pega eles e dá um ligue no baú ele está praticamente cheio e obviamente com muitos itens eu não mostrei pegando o que o que envolvia a lã porque nós é infinita vidro e corante também e nem de olho vermelho do nether porque só netherrack e fungo que a gente tem infinito de todos os itens que falta e separei esses daqui para vocês verem a gente pegando porque são diferentes o primeiro é a luz neon roxa e para fazer ela a gente usa vidro roxo e glowstone e o primeiro passo é fazer um pack de bloco de glowstone e pronto primeiro a gente faz um pack de vidro roxo coloca vidro e pronto é literalmente isso e é uma coisa com uma luz bem bonita né ela faz o papel daquela luz de sapo só que bem mais fácil de craftar pronto sobrou algumas para o futuro elas eu só quis mostrar porque era um item legal o próximo é a lanterna de redstone que na real é um item muito fácil de criar mas como ele é diferente eu queria mostrar para vocês aqui bonitinho uma lanterna de redstone literalmente a próxima é uma roxa a lanterna de espírito para fazer ela a gente usa carvão graveto e uma fruta que essa daqui que dá para formar tranquilinho também e para conseguir ela é bem simples a gente só tem que quebrar todos os matos nossa que rápido foi muito rápido a não foi até sem graça de tão rápido e tu vi as cavalo e agora a gente pode tirar a produção de alguma flor aqui todas as flores que já foram geradas eu passei para cá agora bem aqui a gente acelera o tempo e vai estar gerando essa fruta e bem rápido por sinal bom eu já tenho o suficiente e agora a gente faz gravetos coloca carvão a fruta e pronto e voa lá mas é peraí que fartou agora sim prontinho eu fiz muito mais do que eu precisava sim mas aqui é bonita eu tô animado em tô animado em sério por causa de um item não vai dar bom como essa lanterna vermelha vai ser colocada depois lá no topo da construção eu vou deixar essa daqui aqui por enquanto também ativei aquela opção para pular blocos que estão faltando já que a gente não vai ter bloco de púrpura deixa eu salvar e não tem muito segredo não agora manda iniciar aí ó tá fazendo aqui a nossa casa tá demorando um pouco né mas engraçado é que ele tá trabalhando aqui ó e os blocos vai descendo deixa eu acelerar um pouquinho ó como vai agora agora já coloquei a lanterna pelo que eu tô vendo aqui na área da nossa base vocês vão perceber que vai ter os blocos que eu vou ter que remover depois umas gramas e etc mas tá tudo bem porque faz parte do processo aqui vai ter bastante coisa para remover mas vai funcionar como eu quero então deixa acelerar para vocês poderem finalmente ver como que vai ser a a nossa nova base na série então já deixa eu gostei em agora tá aí ó como vai GG e só sobrou alguns poucos blocos que a gente acabou fazendo a mais que alegria eu tenho que arrumar entrada ainda mas já tá virando algo para nossa base aqui a gente tem a nossa sala principal aonde a gente pode guardar itens fazer Farms e decorar bom como eu não tenho elevador ainda aqui vai ser nossa sala amarela aonde vai ser nosso sistema de baús e organização aqui é uma vista da espada que nós vai fazer um teleporte lá para o topo para poder ver a vista de cima e vindo aqui do lado nós vamos ter uma passagem para o subsolo tem que escalar aqui né aonde a gente vai fazer um teleporte que a gente vai fazer nossa base subterrânea e digamos que por enquanto eu não quero revelar o que vai acontecer lá opa tarde e eu baixei uma cópia do mapa só para vocês terem uma ideia de como é a nossa base espada e ela representa muito bem a nossa ideia de fazer uma saga coletando todas as espadas do modpack fala se não tá muito linda eu amei é uma grande espada tipo uma torre um Shrine para quem já jogou Zelda e aqui no topo da torre e aqui vai uma lava tampa boa e aqui é a parte onde a gente segura a espada né isso aqui é o topo da torre a gente pode fazer mais coisas mágicas se quiser tem bloco de ametista e uma área boa para observação aonde se a gente vir aqui a gente tem uma visão de tudo em casa da Six do Alexei a loja do mente a do Klaus não dá para ver a do Apu também não e as do dinos com essa base que eu declaro mais um passo avançado da nossa saga das espadas agora vamos deixar a nossa espada de vidro indestrutível clica aqui do lado para se inscrever nesse canal e no meu canal de Roblox . .